O teu anjo ali, o teu anjo ali, o teu anjo ali. Eu quero que esse momento seja especial, sabe? De oração mesmo, de pedir bênçãos dos céus, agradecendo a Deus. Olha quanta notícia boa, gente. A Eliane Ribeiro disse assim, meu bebê nasceu no dia de Nossa Senhora Aparecida da Alcides. E ele se chama Lourenço, reza pelo meu bebê, claro que eu rezo pelo seu bebê. Josiane Martins estava com cisto no ovário, estava com medo, mas diz ela assim, já deu tudo certo da Alcides, recebi a graça, não vou precisar fazer a cirurgia. Gente, vamos agradecer Jesus na Eucaristia, unindo as nossas orações, estamos em adoração. Por todas as graças recebidas, graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Diante de Jesus na Eucaristia, diga o que é que você oferece? Ofereça a Ele, seu Filho, ofereça a Ele a sua preocupação, ofereça diante de Jesus na Eucaristia a sua vida, as suas inquietações, os seus medos, a sua incapacidade de resolver uma determinada situação. Diga a Jesus na Eucaristia, Senhor, eu ofereço tudo aquilo que eu tenho, tudo aquilo que eu sou. Nesse momento nós rezamos pela alma do Senhor Lázaro de Melo Brandão e também rezo por todos aqueles que estão precisando, sabe? Precisando de oração, precisando de conforto. Nossa Senhora, Mãe de todas as graças, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Maria, passa à frente e vem em socorro daqueles que mais necessitam. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu vou deixar para apagar a vela no finalzinho do programa, tá? Aquele momento de traçarmos o sinal da cruz. Vem cá, eu vou traçar o sinal da cruz nesse momento, mas eu quero apagar a vela. Faça o seu pedido, o que é que você mais precisa. Traça o sinal da cruz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique em paz. Deus te abençoe hoje e sempre. Tchau.